Eu sou a Drica, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. A gente sabe que é super importante manter a mobilidade da coluna para o nosso bem-estar e para a nossa saúde física. Então, a nossa prática de hoje tem a intenção de movimentar a coluna em todas as direções. A gente vai fazer flexões, extensões e torções da coluna. Vamos lá? Vamos começar, então. A gente vai sentar sobre os calcanhares. Profechar um pouquinho os seus olhos. Deixe as mãos apoiadas nas colchas. Vai fazendo algumas respirações mais profundas, lentas, no intuito de se conectar com o seu corpo, com a respiração, esclarecer presença. Vai sentindo a expansão, a iletração do tronco, a cada ciclo respiratório. E fazendo ao menos três respirações profundas, vai estabelecendo o início da sua prática, esse momento de atenção, de autocuidado. Abrindo os olhos devagar, a gente entrelaça aqui os dedos das mãos, palmas das mãos para baixo, estendendo os cotovelos, inspira, eleva os braços, cresce, abre um pouco o peito. Solta o ar, desce os braços pela lateral, vai entrelaçar os dedos das mãos lá atrás. De novo, abre o peito, inspira, afasta um pouco os braços do tronco. E devagar, solta as mãos, a gente vai ficar aqui em quatro apoios. Deixa o quadril em cima dos joelhos, afasta os dedos das mãos. Inspirando, olhar lá pra cima e esquizo por perto. Solta o ar ar, arredonda, queixo ardendo. Só mais duas vezes, inspira e solta o ar ar, arredonda. Última vez, inspira e solta o ar. Inspira e neutraliza aqui com quatro apoios. E a gente vai solta o ar, vir para frente com as mãos. Deixa eu só voltar um pouquinho mais para trás aqui. A gente vai deixar o quadril em cima dos joelhos. E vai descer com o tronco, se for possível o queixo no chão, qualquer desconforto, qualquer problema na cervical. Apoia a testa, tá? Respira, sente a extensão das costas. Sustenta. Solta mais um pouquinho. Inspira, retorna. Quatro apoios mais uma vez. Acomoda. A gente vai buscar o dorso do pé esquerdo com a mão direita. Projeta o braço direito lá atrás. Tudo bem, se esse for o jeito mais fácil para você buscar. Mas, procura tentar fazer o seguinte. Eu pego, com a palma da mão voltada para fora, a borda externa do pé. Se der, tá bom? Inspirando, subo o joelho e afasto o pé do glúteo. Ao invés de deixar ele bem próximo aqui, eu vou tentando afastar e subo. Olhar à frente. Sustenta. E volta. Apoia a mão. Joelho esquerdo. Mesma coisa agora do outro lado. Busca o dorso do pé. Se der, pela borda externa. Eleva o olhar à frente. Afasta o pé do bumbum. E volta. Mão no chão. Pontinha do pé no chão. Transfere o peso atrás. Pode apoiar aqui a pontinha dos dedos para retirar os joelhos. E, se possível, a gente libera as mãos. Se não der, mantenha aqui os dedos no chão. Traz as mãos unidas em frente ao peito. Numa inspiração, cresce. Eleva. Respira. Sustenta, mantendo o seu olhar fixo no ponto à frente. A gente vai fazer uma torção leve para a direita. Inspira. Separa as mãos. Estende os braços. Solta o ar. Gira o tronco para a direita. Olhar lá para trás. Procura manter aqui a palma da mão direita. Voltada para fora. Dedão para cima. E inspira. Volta. Centraliza. Solta o ar. Torção para a esquerda. Olhar lá para trás. Mantenha um pouquinho. Um. Ótimo. Inspira. Volta aqui para o centro. Expira. Braços pela lateral. Avança. De novo aqui, quatro apoios. Vai descendo o seu quadril. Avança. Aqui com uma mão. Depois. Com outra. E a gente vai deixar aqui os antebraços no chão. Procura deixar o seu ombro em cima do seu cotovelo. Olhar a frente. As pernas estão separadas na largura do quadril. Não deixa o peito cair. A cabeça fica meio que presa aqui entre os ombros. Eu empurro o chão. Olhar a frente. Respira. Mantenha o som mais um pouquinho. Um pouquinho. Agora, se estiver tranquilo, para a região lombar, se não tiver nenhum desconforto. A gente vai colocar a pontinha do pé no chão. Estender os joelhos, estirando os joelhos do chão. Se você sentir incômodo na região lombar, é só voltar os joelhos no chão. E manter um pouquinho mais o dorso do pé no chão. Respira. E instagar. Volta os joelhos no chão. Dorso do pé no chão. Agora, a gente vai trazer as pernas unidas. Vai fazer uma variação de Vujangasana com as mãos, a partir desse apoio das mãos. Nessa mesma posição. Então, olhar a frente. E a gente não vai só usar os braços, mas eu vou acionar o meu tronco, o meu abdomen. Todo o corpo para subir o meu tronco. Então, inspira. Se der, estende os braços. Se for muito intenso, para no meio do caminho. Sustenta. Não deixa isso aqui acontecer. Deixa os lumbos mais encaixados. E volta. Cotovelos para a lateral, para a gente poder descer aqui. Peito no chão, traz as mãos na lateral. Bem encostadinha aqui no peito. Não deixa os cotovelos abrirem. Traz aqui os braços mais próximos do tronco. De novo, a gente vai subir o Vujangasana. Dessa vez, a gente não vai estender os cotovelos, tá? Vai ter um pouquinho de flexão. Mais uma vez, inspira. Ativa o tronco, não só os braços. Olhar na frente. Não precisa estender, tá? A gente acaba subindo os cubos do chão. E é melhor que a gente mantenha nesse caso. Não faz isso aqui também, ó. Abre o peito. Cotovelos para trás e próximos do tronco. Respira. E volta devagar, soltando lá. Vai trazer os antebraços aqui à frente. Apoia a testa ou a face lateralmente. Movimenta um pouquinho o quadril. Solta um pouco as tensões da região limbar. Vai desceçando o movimento. Mãos de novo aqui na lateral do peito. Empurra o chão. Transfere o peso lá atrás. Senta nos calcanhares. Solta o peso. Testa no chão. Respira. Solta bem as tensões das costas. E uma próxima inspiração. Sobe o tronco desenrolando a coluna. Muito bem. A gente vai projetar as pernas à frente. Então, vou liberar aqui. Pontinha do pé para você. Mãos na lateral. Olhar em frente. E a gente vai tentar manter esse ângulo de 90 graus entre as pernas e o tronco. Se por acaso você percebe que no seu corpo tem uma tendência de arredondar do tronco inclinar um pouquinho mais para trás. E portanto esse ângulo não se mantém de 90 graus. Ele vai aumentar um pouquinho. Uma alternativa é usar alguma coisa para apoiar o quadril. Como esse cobertor que eu tenho aqui. Ele vai acomodar melhor vocês. Ou uma almofadinha. Alguma coisa compacta. Não pode ser um apoio muito fofo. Que aí não vai ajudar. Então, acomoda lá em Dandasana. Olhar em frente. Tenta pensar que tem um fiozinho que te puxa aqui pelo umbigo lá para frente. Pelo peito. Não deixa aí arredondando as costas. Mantenha aí. Pontinha do pé para você. Próxima inspiração. Vai subir os braços. Tenta trazer aqui no alinhamento do tronco. Tudo numa linha. Só braços e o seu tronco. Respira. Ótimo. Soltando ar. A gente vai tentar reduzir essa distância do abdômen para a coxa. Tá? Então, mais do que fazer isso aqui ó. A cabeça querer descer na direção da coxa. Eu vou manter o meu olhar em frente. E vou pensar no meu abdômen aproximar da coxa. Mesmo que ele não encoste. Isso não é importante. Tá? Daqui, eu solto o ar. E vou avançando lá na frente. Suas mãos, elas podem ficar no solo ou segurar no pé. Ou, de repente, eu estou aqui, seguro na perna e sustento. Tá? Mantém lá. Pode até manter esse olhar à frente para ter esse crescimento do tronco lá para frente. Desculpa. Respira. Respira. E devagar. Em volta. A gente vai flexionar os joelhos. Deixar os joelhos tombarem aqui para a lateral. Os pés estão afastados, tá? A gente não vai puxar aqui. Inspira. Respira. Solta o ar. Desce o tronco. Vai caminhando com as mãos lá para frente. Deixa pendurar. Solta a cabeça. Mantenha um pouquinho. Respira. Respira. Retorna. Desenvolta a coluna. A gente vai trazer o pé esquerdo para perto do pubis. E depois, eu empurro aqui, ó, para a lateral. Então, o joelho aponta aqui para frente. E aí, eu vou cruzar a perna direita sobre a esquerda. A partir desse ponto, eu vejo se é possível ir trazendo um joelho em cima do outro. Os pés apontam aqui para a lateral. Vou fazer de frente para vocês, ó. Então, a gente estava aqui. Trago o calcanhar próximo. Projeto para a lateral. Perna direita por cima. E aí, eu vejo se dá para fechar um pouquinho mais. Posso até subir aqui um pouco o quadril para acomodar melhor, tá? Ágrica não dá. Não tem problema. Mantenha aqui. Cruza a perna direita sobre a esquerda. Muito bem. Braços na lateral. A gente vai inspirar, subir os dois braços. Soltando o ar, torção para a direita. Deixo. Vão direita, vai lá atrás. Sustenta. Próxima linha de inspiração. Volta devagar. Eleva braços. Soltando o ar. Inverte para a esquerda. Respira. Respira. Ao invés de a gente voltar para o centro, eu vou manter aqui o meu tronco lateral. Mão direita e esquerda. Vem aqui, ó. Como se fosse uma de cada lado do pé direito. Empurro. Subo. E a gente vai manter aqui no centro. Desça o meu tronco. Solta um pouquinho o peso. Mantenha um pouquinho aqui. Respira. Sustenta. Solta o peso do tronco. Deixa perdurar a cabeça. E inspira. Eleva um pouquinho. Eleva um pouquinho o tronco. Caminho na direção do pé esquerdo. E inverto aqui a posição da cruzada das pernas. Para a gente fazer as torções agora desse lado, né? A perna cruzada do jeito oposto. Inspira. Eleva braços. Primeiro, torção para a esquerda. Solta o ar. Gira o tronco. Olhar lá para trás. Outra coisa. Um pouquinho. Respira. Respira. Volta. Centraliza. Eleva os seus braços e soltando o ar. Inverte. Direita. Respira. 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 E na próxima inspiração a gente vai retornar para o centro, elevando os braços, solta o ar, apoia as mãos e inclina um pouquinho o tronco para liberar as pernas e a gente vai levar as costas no chão. A gente vai fazer Sarvangasana e Halasana, são duas posturas de inversão sobre os outros, tá? Então, procure evitar, se por acaso você estiver no ciclo menstrual, essa é a orientação mais tradicional, tá? Ou se tiver pressão alta, é bom evitar também as inversões. A gente vai inspirar, elevar as pernas, tiro o quadril do chão, levo as mãos lá nas costas e vou tentar encontrar um alinhamento mais perpendicular do tronco e das pernas em relação ao chão, tá? Vou voltar só para mostrar que vocês podem dar impulso. Então, ai, eu não consigo subir as pernas, eu posso vir aqui, ó, dou impulso e construo de novo, tá? Respira. Respira. Mantenha um pouquinho, procura não deixar os contoelos muito abertos, traz os braços mais paralelos. Soltando a área, a gente vai lá para a Halasana, vai projetar as pernas lá para trás. Se não der para descer as duas unidas e estendidas, desce uma de cada vez, ou então flexiona um pouquinho o joelho. Veja se os pés topam o chão, tá? Se der para encostar o pé no chão, aí eu posso liberar o apoio. Dar mão nas costas, entrelaçando os dedos e estendendo os braços. Se não der, se o pé fica alto, mantenha aqui o apoio, tá bom? Respira. Só mais um pouquinho. E volto o apoio da mão nas costas. Eu elevo um pouquinho o pé e já vou descendo aqui. O meu quadrinho, posso descer sustentando, tá? Ou se der, levo as mãos no chão e controlo a descida. Eu vou desenrolando a coluna. Então, procure evitar bater as costas no chão, tá? Então, mesmo que você perca um pouquinho o controle na descida, tenta arredondar as costas. Para fazer um balanço e não bater as costas. Apoiei a lombar no chão, vou flexionar os joelhos, abraço. Faz um balanço para as laterais. Aí. A gente vai, deixa eu ver um pouquinho mais para trás aqui. Deixar as pernas estendidas, unidas. Vou fazer a flexão e montar, como se fosse o pé lá da bailarina. Apoie o antebraço no chão, ó. O cotovelo bem firme. Subo. E desço, apoiando o topo da cabeça no chão. Meu cabelo está me atrapalhando um pouquinho aqui, porque o coque está bem na posição que eu deveria apoiar. Respira. Sustenta. Sente o peito aberto, a garganta aberta. E devagar. Retola. Flexiona os joelhos. Apoie aqui a lombar no chão. Braços para a lateral. Mais ou menos na altura dos ombros. Vai inspirar nessa posição. Solta o ar. Pernas caem para a esquerda. Face para a direita. E expira. Pode fechar os olhos. Se sentir vontade. Solta bem as tensões. Próxima. Inspiração. Volta para o centro. Solta o ar. Inverte. De pernas para a direita. Face para a esquerda. Mantenha um pouquinho. Inspira. Inspira. Centraliza. A gente vai se acomodar para o relaxamento. Então, eu deixo as pernas estendidas no chão. Elas se afastam naturalmente. Os pés caem para as laterais. Coloca os braços em uma posição mais natural e neutra. Peito aberto. Acomoda as escápulas. Palmas das mãos voltadas para cima. E aqui em chamas a gente vai fechar os olhos e soltar o peso. Procura acomodar na sua postura. E se por qualquer razão essa for uma posição desconfortável. Muda. Escolhe outra posição para o relaxamento. Tá? O importante é você poder soltar o seu peso. E se manter imóvel aí. Por alguns poucos minutinhos. Então, vai inspirando e expirando pelas narinas. Se possível. A medida que solta o ar. Solta o seu peso. Vai encontrando conforto. Aprofundando o relaxamento a cada expiração. É como se o corpo fosse esparmando no chão. Sem tensão. Expira. Relaxa. Distensão. Distensão nos pés. Completamente. Vai conduzindo o relaxamento pelas pernas, joelhos, coxas. Distensão. Distensão. Distensão do quadril. Relaxa os glúteos. Um assoalho pélvico. Solta o peso. Descansa. 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 Vai relaxando as costas, o abdômen, o peito. Relaxando também as mãos. Antebraços. Braços e ombros. Corpo solto no chão. Relaxa. Relaxa. Relaxa o pescoço. Relaxa. Relaxa. Vai distensionando o maxilar. Sente os dentes entreabertos e uma solta dentro da boca. Relaxa. 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 bochechas, as narinas, a testa, relaxa as pálpebras, sente os efeitos da prática de hoje no seu corpo físico, perceba também os efeitos a nível mental, emocional, perceba como você se sente agora. Devagar, vai se preparando para retornar do relaxamento, movimentando-se nos pés e mãos, sem pressa, despertando o corpo com movimentos suaves nas pernas, braços, espregui-se, se sentir vontade, abraça os joelhos. Vai virando o corpo para uma das laterais para se sentar. Para encerrar a nossa prática, mantém a coluna ereta, os olhos fechados só por alguns instantes, mãos unidas em frente ao peito em onde ele entrar, sente o contato das pães das mãos, percebe o gesto como uma saudação entre nós e também uma maneira de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez hoje, abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar até aqui, espero que a prática tenha sido positiva, deixe seu comentário, me conta como é que foi, deixe seu like se gostou da experiência. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você saiba sempre que um novo vídeo for agora. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!